Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício trazendo mais um vídeo para o canal com Resident Evil 1, Resident Evil 1, tá de graça esse mês na PSN né, então vamos lá, subtítulos sei lá, não entendi nada, vamos lá, vamos jogar com o Chris ou com a Jill, vamos ver aqui vamos jogar com a Jill né, Jill Valentine, que tem mais futuro no Resident Evil do que o Chris vamos lá, sávio, muito sávio aqui 98, floresta de Fancor, aí está em inglês né, estou chato esse primeiro Resident Evil aqui, essa parte aqui parece que foi filmada né mas já não é o mesmo, eles refizeram a CCG aqui, pelo menos o CCG está refeito um helicóptero caído Bravo Team's helicópter was a derelict safe for the remaining body of Kevin we continued our search for the other members vamos lá, vamos iniciar o pesadelo aqui né, Joseph ai, tô com a prova dois cachorros três, quatro cachorros, dá a luz essa senão não tinha no original vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá Cris, este lado. Dammit! Para essa mansion! Vamos lá, vai descer. Oh, Cris desapareceu Cris? Não! Jill, vá e investigue. Eu vou com ela. Cris e eu voltamos um longo caminho. Ok, vocês dois vão. Eu vou segurar essa área. Fique firme! A questão é só se ele está melhor feito na que o original ou complementado, né? Um jardim. Vamos lá. Opa, tem um negócio aqui. Eu acho que você pode olhar isso. O que é? O que é? Jill, vamos ver se você pode encontrar qualquer outra coisa. Eu vou examinar isso. Vamos esperar que não seja Cris. Vamos pegar um emblema. Vamos lá. Acho que é aqui para baixo, né? Vamos lá. Barry! O que é? Olhe! É um monstro! Deixe-me cuidar disso! Deu três tiros e o cara não caiu. O que diabos é essa coisa? Eu encontrei o Kenneth, morto por essa coisa. Vamos reportar isso ao Wesker. Vamos voltar lá então. É, ele foi refeito, né? A mecânica... A mecânica continua a mesma. Mas... Deu uma melhorada aqui na parte gráfica, né? Mas... Deu uma... Uma melhorada aqui na parte gráfica, né? Deu uma melhorada aqui na parte gráfica. Veio que eu lembro muito bem aqui. Embaixo tem alguma coisa. No... Deu uma melhorada aqui. Não tem nada aqui. Cris, e agora o Wesker. Não há muito que podemos fazer. Podemos procurar por ele separadamente. Eu vou investigar o quarto de cozinha. Ok, então. Vou procurar a porta do outro lado. Essa mansão é gigante. Podemos ficar perdidos. Vamos começar do primeiro chão. Ok. Eu quase esqueci. É um lockpick. Você vai fazer melhor uso disso. Obrigada, eu posso precisá-lo. Escute, se algo acontecer, vamos nos encontrar aqui. Entendeu? Ok. Não, não. É a única 8ª. Caralho. Vou demorar para me acostumar. Tem alguma coisa lá em cima. Tem alguma coisa lá em cima. Tem alguma coisa lá em cima? Tem alguma coisa que eu não tô falando? Quja! Caralho Ai, caramba É que atira Ai, droga Controles É, a Amy é aqui Caramba Morri Ah, não Olha, virei papinha de zumbi Ganha até um troféuzinho Bom, é o Resident Evil, né, cara A questão agora é É como É É jogar mesmo, né O jogo tá bem legal, né É Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu já Não vou ter que começar de novo ali Não se sabe, não fiz nada É, mas É o Resident Evil É Legal Ficou Show de bola, né Tô querendo ver aqui Depois é o final É Mas eu não vou fazer vídeo Jogando aqui, não Eu vou jogar aos poucos Esse aqui, mas é bem legal Falou então Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Resident Evil De graça na PSN Até a próxima Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau